Olá, o Assembleia em Foco desta segunda-feira, dia 14 de outubro, está no ar. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. A cidade de Esperantina, no norte do estado, foi a terceira a receber os integrantes da CPI da Telefonia Móvel da Assembleia Legislativa. A audiência pública reuniu lideranças políticas e moradores da região na Câmara Municipal de Vereadores. Você fica sem receber ligações, às vezes você não consegue uma ligação. E aí, eu sempre fui na prestadora, reclamei, reclamei e entrei e resolvi entrar na justiça por conta disso. Nós não temos a... as nossas ligações são cortadas, mensais. E foi para ouvir esses depoimentos que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia no Piauí se instalou na Câmara Municipal de Esperantina. Todo cidadão tinha o direito de se manifestar após inscrição. Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente da CPI da Telefonia no Piauí, deputado Cícero Magalhães. Nós queremos um novo marco regulatório, mas quando você não gostar da operadora A e o senhor D, você poder cancelar. Hoje você não consegue cancelar. A Comissão Parlamentar de Inquérito recebeu apoio do prefeito de Esperantina e também dos representantes do povo na cidade, os vereadores. É importante essa comissão aqui na nossa cidade, porque ela vai tratar do assunto que já foi tratado aqui nessa casa. Agora vai tratar com muito mais autoridade, né, porque ela trata do assunto em âmbito estadual. O deputado João de Deus, do PT, defende a municipalização do trânsito. Em função da complexidade do trânsito, do número de acidentes, do crescimento do número de veículos emplacados por mês no Piauí, que são cerca de 4 mil veículos todo mês lançados no trânsito e, por consequência, o número de acidentes que vem crescendo assustadoramente todo mês, nós estamos propondo, através de um projeto de lei, a criação de uma comissão de municipalização do trânsito. Isso é uma conclusão que a gente chegou a partir do debate, de audiências públicas, com o Ministério Público, com o DETRAN, com vários órgãos da sociedade civil, a própria OAB. Chegamos à conclusão da importância, porque as experiências tiradas da municipalização do trânsito são muito boas. O último é Pedro II, que conseguiu reduzir em 30% o número de acidentes de trânsito já a partir da municipalização. Então, a criação, uma vez criada, ela será instalada e, a partir daí, ela tem como alvo a busca da municipalização do trânsito para garantirmos que as políticas públicas de trânsito possam efetivamente ser aplicadas no âmbito dos municípios. Nesta terça-feira, a Assembleia Legislativa vai realizar a sessão solene para a entrega do título de cidadania piauiense ao coordenador da Fazenda da Paz, Célio Luiz Barbosa. A iniciativa era do deputado Fábio Novo, que vai justificá-la. Deputado, por que Célio será homenageado com o título de cidadania piauiense? Primeiro, pelo trabalho reconhecido em nível nacional, que é uma referência para outros estados, da Fazenda da Paz. E por toda uma trajetória de vida que o Célio desenvolve aqui no nosso estado, que se tornou uma referência à Fazenda da Paz. Hoje, o problema da droga é um dos principais temas que nós precisamos discutir. Então, reconhecer esse trabalho de formiguinha feito pelo Célio é importante para o nosso estado e que ele sirva de modelo para que outras fazendas da paz possam ser estabelecidas em vários cantos do estado do Piauí. Nós ficamos por aqui. Continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre o Legislativo Estadual. Em Esperantina, você nos assiste pelo canal 41. Até a próxima! Assembleia em Foco. O Legislativo do Piauí, em sintonia com você.